A gente virou aqui chegando, agradeço a Deus, por aqui está a saudação, força de um universal que no mundo veio, pra fazer a diferença, somos só o pé pra fé, força pra conquistar, eu vivo em tudo que somos poderais, realizar, com medo em pé, sempre lutar, porque ser jovem é permitido, quer deixar de sonhar, agarrado firme na palavra, sempre analisar, nos caminhos ocultos de querer, fazer o melhor, sacrificando a execução, nunca aprendemos, tudo vamos vencer, a palavra é satisfada, a fé é meu escudo, pelo menos ideais, persevero e luto, ou que o imenso vai ter uma vida nova, e ser feliz, ser feliz, pra viver, tem que ter foco, força e fé, por desafios vem na vida, pra mostrar quem tu és, faça a diferença, faça a diferença, se sair do outro assim, eu me inscrevi, jovem porque é só esporte, e a palavra de Deus permanece em vós, já me sente maligno, a glória do jovem é a sua força, então, só depende de nós, cada vez vai te entregar, permanecer, eu sempre confiar, vou mostrar pelo que é nosso sonho, pra não ser de bom, realizar, tudo é possível, podemos realizar, porque seja o EF existir, nunca deixar de sonhar, tudo é possível, podemos realizar, porque seja o EF existir, nunca deixar de sonhar, tudo é possível, eu devo realizar, porque seja o EF existir, nunca deixar de sonhar, sou o jovem, escolhi a vida eterna, tomei essa decisão, o revolta que me da alma, conclama a situação, os tempos achegaram, temos que ter um grito ao perseverar, e a pera prometida, se você perder a salvação, porém, convém, acertarmos mais, diligentemente, para as coisas que ouvem, para o tempo nenhum, nos desviamos dela, ebrou dois, matinha, só cuida dos seus sonhos, a deputação, a luta da fé e a ação, pra dizer que você nunca desanima, porém, convém, passávamos por várias especulações, e vamos tentar isso, mudar para oットir de Deus, venhamos redesignar, venhamos brainstorm, venhamoscientar, venhamos resentmentar, venhamoskea Türkiye, S, J e E E E, S, J e E, s, J, S, J e Eº E, S, J e E F as milhafiadas das folks que Winter is cas crying, UF existir, nunca deixar de sonhar, tudo é possível, podemos realizar, glowing, passar de sonhar, tudo é possível, podemos realizar, porque ser homepage com viver, todos os seus sonhos, são os seus filmes São os seus acadêmicos, Não deixe de sonhar, tudo é preciso, podemos realizar, o que é jovem que o mundo vai deixar de sonhar. Tudo é preciso, podemos realizar, o que é jovem que o mundo vai deixar de sonhar. Tudo é preciso, podemos realizar, o que é jovem que o mundo vai deixar de sonhar. FJ.E. 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 FJ.E.